E aí pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Alessandro. Pessoal, hoje o vídeo aqui é para falar um pouco aqui da minha máquina aqui, né? Infelizmente ela estragou de novo. Estragou não, é uso, né? A gente vai usando, usando, usando e com o tempo ela vai ficando mais fraca. Então, vou mostrar para vocês aqui como é que a gente descobre que ela está ficando com defeito. Vou ligar aqui para vocês, peraí. Então, aqui ó, é uma tico-tico, né? Da Dewalt, né? Então, com o tempo de uso, a gente vai usando as escovinhas que ficam aqui dentro aqui, que vai no induzido, né? Não sei se dá para vocês verem aí, não dá não. Ela vai desgastando, né? Aí ela acaba ficando fraca. Então, vou mostrar para vocês aqui como é que ela fica, ó. Se vocês verem aqui, ó. Vou deixar ela assim para vocês verem, ó. Aí, ó. Está vendo? Eu aperto e ela não funciona. E está ligada na tomada. Aí, ó. Aí sabe como é que ela funciona? É o seguinte. Eu venho aqui, ó. Dou uma sacudida nela aqui. Aí, ó. Aí ela funciona. Mas aí ela funciona fraca. Aí, ó. Está vendo que ela demora a parar? Ó. Está vendo? Quer dizer que as escovinhas já não estão mais pegando lá no induzido. Aí ela fica fraca. Se vocês perceberem, ó. Na hora que liga, sai uma faisqueira lá dentro. Ó, a faísca. Olha lá. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Então, o que acontece? Ela só funciona. A primeira vez, quando ela está fria, né? Ela não funciona. Aí você tem que dar uma sacudida para as escovas mexerem lá dentro e encostar lá no induzido. Aí ela funciona. Mas aí, ó. Já não está funcionando mais, ó. Aí você dá uma sacudida. Aí tem hora que ela nem funciona mais, ó. Deixa eu ver aqui se é aqui na tomada que saiu. Aí, ó. Aí, tem hora que ela nem funciona mais, ó. Então, eu tenho que levar lá no rapaz para ele trocar as escovinhas dela aí. Beleza? Vou levar lá, então. Aí, mais tarde eu mostro para vocês aí como é que ela ficou. Então, tá aí, pessoal. Depois de levar a máquina aí para a assistência, né? Trocar aí as escovas. Porque tem que desmontar ela todinha aqui. Para trocar as escovas que ficam aqui dentro, aqui, ó. Ela vai desgastando. Aí vai chegando a um certo ponto. As escovas não encostam no induzido. Aí ele não dá contato para funcionar o motor. Então, é isso aí. Tá pronta a máquina. Vou mostrar para vocês, ó. Prontinho para trabalhar de novo. Beleza? Prontinho para trabalhar de novo. Prontinho para trabalhar de novo. Prontinho para trabalhar de novo. Prontinho para trabalhar de novo.